Fala, nação! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o quinto dia do evento, tá? Que foi hoje a partir das 21 horas, né? Que eu fui lá na cena. E vou mostrar pra vocês o que eu ganhei, tá? Tem muita gente na dúvida, né? Se vai dar tempo, se não vai dar tempo de fazer o evento, gente. Porque lá na aba de eventos, né? O Avaquim colocou... Parece que foi seis dias, não tenho certeza. É o pessoal que falou, né? Eu não cheguei a reparar. Eu sempre reparo, mas dessa vez eu não cheguei a reparar. E também nem tô olhando, porque eu já tô acostumada com isso, né, gente? O Avaquim, às vezes, coloca, assim, um tempo, né? Na aba de eventos. Às vezes até na caixa misteriosa ou em algum evento lá. E depois acaba durando mais do que aqueles dias. Então, não se preocupem, gente. Porque se são 13 dias pra pegar a asa, não tem como o jogo deixar o evento só por seis dias, entendeu? Então, é bem provável que ele dure pelo menos 13 dias, gente. Pelo menos 13 dias o jogo vai ter que deixar, né? Durando o evento, né? Pra gente conseguir pegar todos os pontos, tá bom? E, consequentemente, né? Consegui pegar todos as premiações, né? Todos os itens que tem lá, tá? Aqui é só fazer uma pose, gente. Mas eu dancei e fiz a pose porque na hora eu não tinha prestado atenção o que era pra fazer. Aí eu fiz os dois. Eu dancei, fiz uma pose e depois fui lá na LKWD e ela me deu o presente, tá, gente? Que é o presente de hoje. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Que estão acompanhando aí. Mas a minha opinião é essa, né, gente? A minha opinião é de acordo com os outros eventos, né? As outras coisas que acontecem em Novaquim, né? Mas é claro, gente. A gente também não tem como garantir que vai ser assim, né? Mas todas as outras vezes eles deixaram o evento pelo menos a quantidade de dias mínima, né? Possíveis pra gente conseguir pelo menos pegar todos os itens, né? Então, vamos aguardar aí, né? E hoje eu ganhei o logotipo Drop Science aí, né? Que é essezinho aí de parede, gente. Comentem aí o que vocês mais querem desse evento, né? A asa, estão dizendo que é muito linda, né? Porque eu não consigo verificar daqui, tá, gente? É, mas também pela fotinha da asa aqui, ó. A gente já consegue reparar que ela parece aquela asinha que já existe no jogo. Só que é a branquinha, eu até tenho ela, né? É... Nos próximos vídeos eu tento trazer pra vocês mostrando. E o pessoal tá falando que é igual a ela, né? Só que é preta. E realmente a fotinha da asa tá parecendo que é ela mesmo, né? Pelo desenhinho da asa. Vamos ver se é ela, né, gente? Depois eu, nos próximos vídeos, eu tento trazer essa asa branca que eu tenho pra vocês. E aí vocês tiram as conclusões de vocês. Se vocês acham que é a mesma. Só muda a cor ou não, tá bom? Mesma não, né? Tipo, eles pegaram o modelo, né? No caso, que é a mesma asa, eu sei que não é, né, gente? A que eu tenho é a branca. Tá bom? Terminando o vídeo por aqui. E fui!